Seja bem-vindos no meu vídeo de live, mano, e sim, mano Hoje eu vou estar ensinando pra vocês a Miki como tá pegando essa nova Genkai Ou pelo menos o que a pessoa tá utilizando pra pegar essa Genkai Eles... Tem muita gente que diz que existe um bug de conseguir pegar a Genkai rara Ou pegar a Genkai, a nova Genkai E queira ou não, mano, isso ajuda demais, porque, tipo Às vezes não é tipo assim que... Às vezes a gente não tem como saber se o bug tá funcionando ou não, mano Mas muitas vezes a pessoa consegue pegar Mas aí o que pode ser? Pode ser que realmente seja o bug Ou pode ser que realmente seja a pessoa Que tá dando muita sorte Cara, tanto faz, mas por mim Se for a pessoa, se for... Se for o bug, cara, tá bom O que der pra ajudar, dá pra... Tipo assim, se você fala assim Se uma pessoa, tipo, o pessoal tá dizendo que esse bug tá funcionando Cara, não custa tentar Porque assim, vai que você usa E mesmo que você... Como posso dizer, mesmo que você não ia ganhar Mesmo que você já sabe Às vezes a pessoa acha que não vai ganhar E aí, tipo, utilize o bug e às vezes dá certo Mas aí, às vezes, ia ganhar do mesmo jeito Ou seja, às vezes é só você ter a fé, tipo De ter continuado a girar, tipo Ter persistido a girar por causa do bug Aí você consegue pegar a Genkai É, se realmente ajuda, a gente não sabe, né, mano Mas... Não custa tentar, né, cara Aí o pessoal disse o quê? Cara, fogo... Água no primeiro E fogo no segundo E aí você gira e vem Genkai boa Tem muita chance de vir Genkai boa, cara Que era não, mano Ó, já é fácil Esmeralda já vem, ó Não sei que não é uma grande Genkai Mas já é uma Genkai legalzinha, mano Mas, ó, vou girar 20 espinhos, ó Black Storm Cara, isso se gira mais ou menos com uns 500, 500 Mesmo que, tipo Não venha a suposta Tipo, mesmo que o bug não funcione Vai vir uma Genkai boa, mano Pra você Não tem jeito, cara 500 espinhos é demais Só, toma cuidado, cara Ao você girar aqui os elementos Tome cuidado pra ver se você não tem um elemento bom Porque se você tiver um elemento bom E você não tiver Genkai bag Aí você acaba girando e acaba perdendo, entendeu? Toma cuidado com isso Ó, eu venho duas vezes lá, cara Aí sim Eu girei só 20 espinhos Só pelo menos pra vocês verem, ó Vem com o Kotsu Mesmo que é bem mais básico Lógico Porque existe o negócio assim Se você for girar espinhos Pra aumentar a sua probabilidade de pegar Cara Guarda muito espinhos E gira tudo uma vez só Não fica, tipo assim Ah, vem um código Vou girar sem espinhos Não Guarda muito, cara Guarda mesmo muito Tenta guardar acima de 400 Ah, mas eu não Vamos supor Ah, mas eu não tenho tudo isso Cara Guarda esses spins E espera dar 400 A hora que dá 400 Você gira tudo, cara Pra tentar pegar Ou senão você vai tentar na sorte, mano Aí não é mais a chance de vir Cara É certeza, mano Mesmo que o bug não funcione É certeza que com 400 spins Você vai pegar alguém que cai boa Não tem o que fazer, mano Só que você não pode sair do jogo E entrar de volta Não Você tem que ficar dentro do jogo girando Começou a girar Vai ter que ficar até o final Não tem essa Começou Fica até o final Não pode ficar parando Tem gente que fica parando Tipo assim Hoje eu vou girar 20 spins Amanhã eu vou girar mais 20 Amanhã 30 Amanhã 40 Não vem Assim não vem Pode esquecer Assim não vem Porque, tipo Tem um tanto de probabilidade É meio que o Shindor Ele sabe Se você tá Dando uma despertinho E tentando sair do jogo E entrando depois lá Pra fazer isso daí É meio que ele sabe Que você tá dando uma despertinho Tá querendo pegar com pouco spin É isso que ele acha Tipo assim Ah Você tirou 10 spins Ele adotou assim Gira 10 spins Aí você sai hoje Parou de jogar Parou de jogar Saiu da negócio Ele já esqueceu Aí você volta lá Girar Aí ele adotou Vamos supor Se você tirou 100 spins Aí ele adotou lá Girou 100 spins Uma game cai A área com quantos spins Ah 250 Barra 250 Essa seria tipo A cada 250 spins Veria essa nova Essa game cai boa Vamos ver a última game cai Que saiu aí A game cai que o pessoal Tá querendo muito A string Ela é um barra 250 Olha só Aqui tá dividido Porque eu tenho 50% De De Do Da game pass Mas também existe O Premium Que dizem também Da Duas vezes mais A game cai melhor Então é É um negócio assim Que você vai cuidando E vai ficando legal Muito legal mesmo Então É isso mano Tenta girar tudo Uma vez só Porque se você não girar Uma vez só Ele vai ficar esquecendo Entendeu É A cada 250 spins Vem aquela game cai Entendeu Então a probabilidade Vem pra você Se você girar 400 É muito Boa Agora se você girar 500 spins É quase certeza Que vai vir aquela game cai Entendeu Então Muito obrigado A assistir o vídeo Que eu tenho aqui E deixa o like No canal E é isso mano Falou valeu E fui E foi